Fala galerinha, tudo bem? Criação musical Encontre objetos em casa para fazer seu som Vocês vão unir os objetos, organizar e depois vocês vão juntar para fazer um som Divida a forma musical A e B Na A é de um jeito e na B é uma sequência de outro jeito Chama o papai e a mamãe para fazer junto para vocês depois gravarem em áudio ou vídeo Vamos lá? Fala criançada, beleza? Eu vou mostrar para vocês então como vai ficar essa criação de vocês na forma A e forma B A forma A eu vou pegar e fazer uma sequência de sons Eu peguei aqui um platinho da minha filha e um lápis, ok? Eu vou tocar a forma A para vocês entenderem como vai ser Depois a forma B Então vai ser assim E agora eu vou criar a forma B Ok? Tudo junto como vai ficar agora? Vou tocar depois então na sequência a forma A e depois a forma B Vamos lá? Legal? Então eu aguardo você na próxima aula Mandando um videozinho ou áudio para ver como ficou Ok? Valeu!